Paulo Teixeira de Moraes, vice-presidente da Transparência Internacional que acompanha os casos de corrupção, o que ele aconselha, e eu cito num artigo dele desta semana, no caso BPN deveria recuperar 5 mil milhões, no caso BES deveria confiscar-se todas as propriedades da família Espírito Santo. Há um gabinete de recuperação de ativos da Polícia Judiciária para fazer justamente isto, e aliás eu lembro que o BES está inscrito como déficit pelo INE, e o que ele diz é que o gabinete de ativos da Polícia Judiciária não recupera praticamente nada, quando recupera não são propriedades e ativos com muito valor são carros de luxo, que ele dá um exemplo, mas que depois, por alguma razão inexplicável, nem sequer os consegue vender. E portanto nós temos esta política que é, o gabinete de recuperação de ativos praticamente não recupera nada e aquilo que recupera não faz nada com aquilo, o que, e eu lembro só isto, para terminar, ao recuperar-se ativos no âmbito da corrupção, isso significava uma entrada maior de valores que podiam ser investidos no combate à corrupção. Portanto, é como é que se transforma um circo vicioso num circo virtuoso de verdadeiro combate à corrupção, que eu acho que apesar de tudo é um problema sistémico, mas mesmo reconhecendo que há um problema sistémico, nós temos a obrigação de utilizar os meios legais ao dispor para combater a corrupção e isso, de facto, não é feito em Portugal. Mas, ao nível dos sacos de plásticos, estamos... Ao nível dos sacos de plásticos, estamos no topo. Confiscar os sacos de plásticos, estamos muito bem.